Bom dia, raio de sol! Deixa que seja o primeiro a estender-te a mão da amizade. Isto é o teu pé. A ti não te escapa nada, pois não, grandalhão? O que é que tu queres? Aposto que estás a sentir-te assustado, perdido, confuso. Deixa que eu te explique. Ajudem-me aqui, rapazes! O capitão vai cantar uma canção! Aqui estão à deriva num barco, eu diria, estão mesmo encalhados. Não quero gabar, mas pela sorte irão ser pavrejados. Foram salvos pelo macaco, o rei das águas. Esqueçam as mulheres também, as filhas. Será que me vão apresentar? Ai, ai, capitão tripas! É o temido e grande, feio e elegante. Ele inspira, nunca se retira, bobo ou vira. Banana atira! Já sabemos que é o rei dos mais! Aqueles! Sou eu! Sou eu! Sou eu! Ok, ok. Sou macaco, pirata, pioneiro. Os meus piratas estão primeiro. Almas estão perdidas como vós. Sim, nós! Pois ele salvou-nos! E ajudou-nos! O dia de nós devemos ao tripas. E se chegas a sobreviver... Fico-lhes a viver! Matá-los? Oh! Eu, não, não! Bem, pelo menos não este mastodonte inútil mamute. Ei, tira as mãos! Seja como for! Aqui estão no navio a avançar cheios de frio neste gelo traiçoeiro. Venham lá no passeio. Entendi! Entendi! Bom conselheiro! Quando a sorte está perdida, a viagem é garantida. Sabem bem que é esse o meu fó! Ele é o maior! Rouba-te! R! Nós temos mesmo de ir! Vamos para onde ir? Já são horas de sair! Temos Martins! Vamos mesmo partir! O sagrado iluminado mas é claro! Vocês já sabem, é o Rei dos Mores! Por favor! Sou eu! Sou eu! É quem? A sério, eu sei! Sou eu! Sou eu! Sou eu! Sou eu!